E os Zalunitas! Bem-vindos ao laboratório e a Red finalmente deu um rosto pro Eldred. A gente vai tá falando um pouco sobre o grande vilão de Demacia, a lore dele, o que ele faz, por que Demacia é do jeito que é. Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando, o clan tá rolando o grande evento das Guardiãs Estelares. Se vocês tiverem interesse em alguma das skins das Guardiãs, por favor, comprem através do meu link que vocês vão tá apoiando financeiramente o laboratório, beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que tem apoiado o laboratório através do sistema de membros e vamos lá falar sobre o Eldred. Bom, eu tive que enrolar aqui 30 segundos, porque o YouTube agora, ele não deixa você falar palavrão, né? Ou melhor, ele deixa você falar palavrão caso você passe de 30 segundos de vídeo. Então, agora a gente sabe quem é o grande pau no c*** de Demacia, o grande filho da c*** de Demacia, o grande c*** desgraçado, o grande arrombado, o execrável, é o Eldred. Então, a gente finalmente tem a imagem desse desgracento. Bom, vamos lá. Quem é o Eldred? O Eldred é o líder dos caçadores de magos. E, bom, aqui nessa imagem do Eldred que a gente tá mostrando na tela, a gente tem ali de um lado a Tiana e também a Lux, que inclusive a Tiana é a mulher do Eldred, e a Lux, né, parente da Tiana, e engraçado, né, que a Lux, ela é uma maga, né? Que coisa, né? E o Eldred, ele caça os magos. Aí você deve estar pensando, por que o Eldred faz isso? A gente tem um conto bem longo que fala sobre o funeral do Lord Barret Bovelle, que no caso é o pai da Sona. E no caso desse funeral, o Eldred tá por lá, e o Eldred meio que, ele mostra um pouco das suas garrinhas, vamos dizer assim. Bom, esse funeral acontece bem antes de acontecer a Revolução em Demacia, né, que basicamente a gente conhece por causa do Silas. E o Eldred, ele quer poder, basicamente. Só que ele não quer poder através de simplesmente, é, sei lá, derrubar o governo. Ele quer poder através da religião deles. Tipo, a religião de Demacia é uma religião que acredita que a magia é ruim, que os magos, eles são maus, que os magos, eles matam pessoas, que eles causam destruição. E ele utiliza-se disso pra pegar e ter controle sobre a população, principalmente a população mais ignorante, por assim dizer, de Demacia, né? Então, a nobreza de Demacia tem muito mago, tem muito mago ali, e tem uma organização que se chama os Iluminadores, que é basicamente uma organização de magos ali, que fica mexendo ali os pauzinhos. E sabe por que que isso é complicado? Porque é uma grande hipocrisia. Enquanto os pobres, eles são mortos em Demacia por serem magos, e é dito que o mago é ruim, tipo, os ricos, eles estão lá, sendo magos tranquilamente, né? A Lux, ela é rica e ela é maga. A Sona, ela é rica e ela é maga também. Se a Sona e a Lux fossem pobres, eu tenho certeza que eles teriam sido, ou melhor, elas teriam sido mortas já, ou teriam sido aprisionadas, que nem aconteceu com o Silas, por exemplo, que no caso era pobre, né? Bom, eu sei que pode parecer meio tosco isso, mas acredite se quiser, essa é a dinâmica de Demacia. Então, você tem ali o poder do governo, né, que é o rei, e além do poder do governo do rei, você tem o poder da igreja, da religião. E quem é o líder dessa religião é o Eldred. E o Eldred, ele quer o quê? Quer ser o novo líder de Demacia. E ele tá utilizando-se desse medo, dessa posição da igreja, né, de Demacia, dos caçadores de mago, pra tomar contra das pessoas e governar, pra que ele tenha poder, basicamente. Então, o Eldred, ele só quer poder. O Eldred é quem tá por trás dessa ideologia escrota dos demacianos, de ficar matando os magos a todo custo. Tem vários personagens bons ali em Demacia, que fazem ali um meio termo que ajudam a galera, como é o caso, por exemplo, do nosso querido e amado Lucian, que ele era demaciano, né, ou melhor, ele é o Sentinela da Luz, né? Bom, mas de qualquer maneira, Sentinela da Luz podem ser de Demacia também, tá, clã? E a família dele era de Demacia. E o Lucian, ele fazia parte ali de uma... Eu acho que o pai dele era um nobre, ou ele era um grande empresário, sabe? Tinha algumas coisas ali. E o Lucian, ele sempre tava se aventurando pra ajudar os magos, pra você ter ideia. Então, o Lucian, ele sempre foi um personagem muito bondoso também nesse aspecto. Mas de qualquer maneira, voltando aqui pro Eldred, então, aqui essa imagem que a gente tá vendo, é antes de acontecer a Revolução. Depois que acontece a Revolução, o que que acontece? O rei Jarvan III é morto numa circunstância misteriosa. A gente não sabe quem foi que matou. Pode até ter sido o próprio Eldred que matou o rei. Por quê? Porque sabendo do caos que tava acontecendo, matar o rei Jarvan faria com que o filho dele, que ainda era inapto a se tornar rei, se tornasse rei e fosse mais manipulável, por assim dizer, e pudesse seguir as coisas que os caçadores de magos mandavam na época. E foi justamente o que aconteceu. Então, atualmente, em Demacia, o grande líder é o Eldred. Por quê? Porque o Jarvan, ele é o rei sim. Só que o Jarvan, ele tá paranoico por causa da morte do pai dele. Ele ainda tá de luto pela morte do pai dele. Tá rolando essa Revolução, tá morrendo gente pra caramba, e ninguém sabe quem foi que matou o pai dele, e ele tá querendo vingança por causa disso. Então, a única coisa que o Jarvan pensa é isso. O Jarvan não tá conseguindo governar Demacia. E quem tá governando Demacia são os caçadores de mago. Então, seria uma ideia perfeita o Eldred de ir lá matar o Jarvan, o pai, né, no caso, pro Jarvan filho virar rei, e aí, sim, o Eldred dá as cartas, o Eldred mandar nas pessoas, entendeu? A gente sabe que vai ter muita evolução nessa dinâmica aí de Demacia. A Lux, ela vai se transformar em uma das líderes da Revolução. A gente sabe que, tipo, o Syras, ele começou essa Revolução. Só que o Syras, ele meio que foi pra Freljord, então o Syras, ele não tá mais por trás disso. E a Lux, ela é revelada maga, né, agora. Depois do clipe lá do Warriors, a gente vê ela usando o poder mágico dela. E aí, a Lux, meio que revelada maga, ela vai tá, né, na frente desse movimento, em cima da paz, eu acho, sabe? Ela não vai querer guerra, ela não vai querer lutar contra o governo Demacia. Ela vai querer, através de atos pacíficos, que os magos, eles sejam aceitos em Demacia. Assim como a Sona também. A Sona já é uma dessas líderes, inclusive. A Sona, ela tá sendo caçada, e, bom, tá rolando essa Revolução, e agora, ninguém mais tá, tipo, livre não, clã. Agora, todo mundo vai ser caçado, principalmente os nobres. Por quê? Porque o poder fica na mão dos nobres também. E como eles estão sendo caçados, então, acontece essa situação, beleza? Então, é o seguinte, meus amigos. Agora, a gente tem aqui o grande FDP de Demacia. Finalmente, a gente tem a imagem do personagem que a gente tem que odiar. E a gente sabe, né, um pouco mais dessa narrativa demaciana, um pouco mais dessa história, né? O que que tá acontecendo ali, por que que mataram. A gente pode pensar, por exemplo, que a Leblanc matou o rei, que o Sem-Rosto matou o rei, porque eles são assassinos, né, os dois, e eles poderiam ter matado justamente pra deixar Demacia numa situação de fragilidade. E o próprio Eldred pode estar sendo manipulado pela Leblanc em algum momento, sei lá, a gente ainda não sabe muito sobre isso, mas eu acredito que não seja difícil de pensar. E aí, o Eldred estaria, né, agora, com esse poder de Demacia, e a gente tá na expectativa de ver a continuação desse capítulo, né? A Lux, ela meio que vai virar, né, essa revolucionária, bater de frente, e talvez o rei Jarvan IV, que é o personagem do League of Legends, ele meio que aceite essa situação, faça um decreto que meio que libere os magos de existir. Inclusive, tem até uma questão meio tosca, né, porque antes de morrer, o rei Jarvan III, ele escreveu uma carta pro Xin Zhao dizendo que ele tava errado durante a vida toda e que era pra liberar os magos mesmo, que os magos deveriam ser vivos juntos com as pessoas normais, sabe? Que as pessoas que não têm poderes mágicos deveriam conviver com os magos, sabe? Só que o Xin Zhao foi e queimou a carta, meu irmão. Que porra é essa, Xin Zhao? Caraca, mano, o que que tu tá pensando, meu irmão? Aí ele foi queimar a carta, basicamente. E não acho que o Xin Zhao fez isso por maldade. Eu acho que... Ah, sei lá, sinceramente, eu não sei. Mas ele queimou a carta, e aí a gente tá nessa agora. E eu acho que o Jarvan, em algum momento, ele vai acordar, o Jarvan vai tomar vergonha na cara, ele vai tomar o poder de Demacia, ele vai virar de fato o rei, e ele vai chutar esses caçadores de mago, porque nessas histórias, o final, né, sempre o bem vence o mal. Mas nesse caso, especificamente, por enquanto, ainda estão numa situação bem complicada pros demacianos, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado, vocês foram ser maravilhosos. Um grande beijo, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um beijo, até depois.